Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o Eagle para construir os meus projetos de PCB. Quero fazer uma PCB do zero com vocês, passo a passo, desde o esquemático até a seleção de componentes, depois a gente vai desenhar a nossa board, colocar os componentes na board e ver como ela vai ficar no final. Esse vídeo pode ser considerado como uma videoaula ou um pequeno tutorial, mas eu acho que é importante para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho de como que eu faço os meus designs de hardware. Porque, como vocês estão percebendo, eu estou fazendo muito isso ultimamente. Como de costume, eu sempre venho aqui compartilhar com vocês o que eu mais gosto de construir com tecnologia, então como isso para mim tem sido o momento, então nada mais justo que eu compartilhar com vocês como que eu faço os meus designs, um passo a passo bem bonitinho. O software que eu vou utilizar vai ser o Eagle, Google, porque é o que eu normalmente utilizo para fazer os meus trabalhos por aqui. Tem versões gratuitas do Eagle, então dá uma pesquisadinha aí que eu acho que tu vai encontrar. Mas caso tu não queira utilizar o Eagle, eu acho que os mesmos conhecimentos que eu vou passar para vocês hoje aqui podem ser aplicados em outras ferramentas, como o Kikad ou EasyDA, que são duas ferramentas gratuitas muito boas e que eu acho que a única coisa que vai mudar é aonde clica cada coisa, aonde está cada função. Mas o conhecimento ali do passo a passo e como que tu vai começar o teu design, como tu vai desenvolver ele, é praticamente o mesmo. E avisos importantes, finalmente eu estou aprendendo a utilizar o GitHub e estou postando lá os meus designs de hardware, então dá uma olhadinha lá, caso tu queira ver como que eu estou fazendo os meus designs. Compartilhando esses arquivos eu acho que vai ficar mais fácil para vocês também entenderem como que eu organizei cada coisa, vocês podem abrir eles por aí, inclusive o arquivo que a gente vai construir hoje, a plaquinha que a gente vai construir hoje, eu vou postar lá, tá? Ok, vamos começar então. A gente começa na página inicial do Eagle e a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um novo esquemático. No esquemático é onde a gente vai botar todos os componentes eletrônicos e a ligação que será feita entre eles. Se tu já está acostumado a utilizar softwares de simulação de circuito, o trabalho aqui é muito parecido com o que tu faria se tu fosse simular um circuito. Então é só pegar os componentes que tu vai utilizar, fazer a ligação entre eles. Diferente de quando tu está fazendo uma simulação, aqui nesse momento do esquemático tu já vai ter que se preocupar com o formato desses componentes eletrônicos. Tu não vai pegar qualquer componente aqui na biblioteca de componentes. Tu vai selecionar já um que tenha o formato adequado para estar na sua borde. É a única parte da estética que tu vai se preocupar nesse momento. Então os componentes que eu vou utilizar, primeiro vou começar com uma fonte de energia. Eu já estou imaginando como que eu quero que fique a minha borde. Então eu já sei qual que é a fonte de energia que eu vou utilizar. Vai ser essa bateriazinha aqui de 3 volts. Esse modelo aqui em específico, esse desenho aqui, fui eu que fiz, eu fiz a biblioteca dela. Caso tu esteja utilizando um outro software de desenvolvimento, pode ser que ele já tenha uma fonte ali na biblioteca que é exatamente a que tu quer usar. Se não, tem bibliotecas aí disponíveis na internet, tem muita coisa mesmo para te poder pegar, mas às vezes eu não consigo encontrar exatamente a que eu quero, exatamente no modelinho que eu quero, e acabo desenhando, que também não é muito difícil. Então vamos lá, fonte de energia inserida. Agora eu vou adicionar o LED, porque a placa vai ser bem simplesinha. Energia, bateria, botãozinho e LED. Então o LED também foi outro que eu tive que desenhar, porque o pad que eu encontrei na internet para esse modelo aqui era muito pequeno. Então eu já sei qual que é o modelo de LED que eu quero utilizar, isso é uma coisa muito importante que tu faça antes de começar esse esquemático, que é selecionar o modelo de cada um dos componentes eletrônicos que tu vai utilizar. Esse daqui vai ser o LED, vamos botar ele aqui. E entre ele vai ter um botãozinho, um botãozinho bem pequenininho. Deixa eu procurar aqui, eu não sei exatamente o nome do botão que eu vou utilizar, mas eu acho que eu vou encontrar ele aqui. Vamos ver. Opa! Não, não, não. Não. Aqui! Esse daqui parece bem bacana. É um botãozinho bem pequenininho, SMD, que fica de ladinho. Ele me lembra bastante, acho que deve ser o mesmo, o mesmo botãozinho que eu já tenho aqui nesse badge. Então... É isso aí, vai ser esse que eu vou utilizar. Vamos lá. Vamos botar ele aqui no nosso esquemático também. Dependendo da complexidade do teu circuito e da tua placa, aqui vai ter mais ou menos componentes. No meu caso, como que é uma coisa mais demonstrativa, são esses os componentes que eu vou utilizar, acho que já está bem definido. Então, ok. Agora vamos fazer a ligação entre eles, utilizando o fiozinho, que no Eagle se chama Net. Agora é a hora de desenhar as ligações. Agora é só ir conectando um componente no outro, respeitando aí as leis e conhecimentos do mundo da eletrônica. Então, tu tem que fazer aqui um circuito real, não é só sair conectando uma coisa na outra, né? Beleza, esse daqui é o meu circuito, fonte de energia, switch, LED e volta para a fonte. Então, circuitinho fechado, bonito, completo. E agora a gente vai gerar a nossa borde. Então, uma coisa é o esquemático, que é onde ficam os componentes eletrônicos que tu vai utilizar e a ligação entre eles. Outro é a borde. Aí sim, tu está começando a fazer o design do teu hardware, não só o circuito eletrônico. Então, para isso, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui em cima, que se chama Generate, uma pequena pausa entre o nosso esquemático e a nossa borde para eu apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a PCBWay. A PCBWay traz um ótimo custo-benefício quando se trata de protótipos para te produzir as tuas placas de circuito impresso. E para ti que está acompanhando de perto o desenvolvimento dos eletroblocs e está me vendo trabalhar bastante nesse projeto, que é tão importante para mim, todos os protótipos dessa nova versão dos eletroblocs foram produzidos com a PCBWay. Então, para ti que está aí querendo mergulhar nesse mundo de desenvolvimento de hardware e está querendo produzir a tua primeira PCB, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link do site deles, daí tu pode verificar que o negócio nem é tão caro quanto parece. Vamos criar a nossa borde aqui, ele vai pedir para mim criar um arquivo porque eu ainda não tenho nenhum criado para esse projeto. E a gente acaba nessa coisa aqui, onde eu tenho um retângulo e eu tenho os meus componentes desenhados. Está vendo que aqui já não é exatamente a ligação que eu fiz lá no esquemático. Na verdade, ele está respeitando aquela ligação, mas o desenho dos componentes está diferente. Porque isso daqui é a representação do desenho no mundo físico, no componente mesmo no mundo físico. Não é a representação textual, escrita, desenhada desse componente. Aqui eu consigo ver um preview de como está essa placa e nesse momento não tem nada nela, porque está tudo fora e eu só tenho um retângulo verde sem graça. Então, vamos modificar isso. Se eu arrastar esse componente que está aqui fora, aqui para dentro, a gente consegue ver que ele vai aparecer aqui. Então, está aqui a minha bateria. Mas vamos fazer um design bonitão para esse negócio. Vamos fazer bem bonitinho. Tem um outro vídeo onde eu mostro como que eu faço o design das minhas PCBs. Então, nesse vídeo aqui, eu vou focar mais em fazer as ligações mesmo. Então, eu não vou utilizar coisas muito elaboradas. Talvez aí, mais para o final, eu tente inserir uma coisa mais artística para ela ficar bonitinha também. Mas vamos lá. Vou deletar esse negócio aqui, porque eu acho que está super sem graça. e vou fazer meu próprio desenho. Mas tu poderia só modificar isso daqui, caso tu desejasse. Vou pegar aqui a ferramenta de círculo e vou fazer o meu desenho. Só que, muita atenção, que agora eu vou precisar selecionar a camada correta para fazer esse desenho. Cada uma das camadas de uma placa vai representar uma coisa que está, uma informação dela, né? Uma coisa que precisa ser feita no mundo físico. Então, aqui na camada Dimensions é onde eu vou fazer as dimensões da minha placa, ou seja, o desenho dela. Então, eu vou começar aqui fazendo um círculozinho. Vou começar do zero, vou até aqui já melhorar o meu grid, botar os negócios aqui em milímetros, que eu acho que está... Porque quando a gente inicia um novo arquivo no Eagle, o negócio está sempre muito louco. Então, pronto. Agora sim. Agora eu vou conseguir trabalhar certinho. Vamos pedir para ele mostrar isso. Vou pedir para que essa linha fique bem fina. Eu vou fazer um círculo meio aleatório aqui. Vamos começar assim. Vocês vão ver aqui o formato da minha placa já vai modificar. Já vai ficar esse circulozinho aqui no canto. Agora eu posso vir aqui e agora eu posso vir aqui com mais precisão modificar qual que vai ser o tamanho desse círculo. Eu sei que a minha bateria tem 20 milímetros. Então, eu vou colocar 25 para caber tudo. E aqui está. Olha só que bonitão. Bonito. Vamos ver como está? Legal. Ok. Agora eu vou trabalhar nas camadas top da placa e bottom da placa. Ou seja, quais componentes eletrônicos eu vou botar no meu top? Quais componentes eletrônicos eu vou colocar no meu bottom? Isso significa que as placas podem ser de face simples ou dupla face. No meu caso, ela vai ser uma dupla face. Ou seja, vão ter componentes no bottom e vão ter componentes no top. Eu quero que seja uma placa redondinha e no centro dela tenha um LED. Eu posso arrastar os meus componentes eletrônicos para cá. Mas acho que uma coisa legal que a gente pode fazer é utilizar o izinho aqui e ter uma precisão melhor da onde que vai ser posicionado os componentes. Então, como eu quero que a minha bateria fique bem no centro posso colocar aqui que ela vai ficar no 00. E outra coisa. Essa bateria aqui eu quero que ela fique no bottom. Então, é só pegar essa ferramenta aqui de mirror e passar ela para o bottom. Então, ela vai ficar azulzinha. Aqui na minha lista de camadas eu consigo ver qual é a cor de cada camada. Então, meu bottom é azul e o meu top é vermelho. Vamos só verificar de novo se ela ficou no 00. Beleza, tá? Chuchuzinha. E agora, então, o meu switch, esse meu botãozinho, eu também quero que ele fique no bottom. Eu não quero que ele fique aparente. Então, eu vou posicionar esse botão bem aqui na beiradinha e vou ver aqui qual que vai ser a posição dele para ele ficar bem retinho e bem coerente ali com as coisinhas. Eu tenho um nervoso quando os negócios ficam em posição nada a ver, né? Então, não vou fazer esse negócio meio no olhômetro, né? Indico para vocês também. Façam bonitinho o negócio. Então, tá aqui o meu botãozinho, tá aqui a minha bateria e agora eu vou posicionar o meu LED também. Vou pegar ele direto daqui e vou mandar ele vir para o 00 que ele já vai ficar exatamente no centro da minha placa. E aqui está. O desenho está parecendo esquisito porque a gente tem todas as visualizações, tanto o bottom quanto o top aqui visíveis. Mas eu poderia, por exemplo, só ver o que está no meu bottom. Desculpa, só ver o que está no meu top e só ver o que está no meu bottom. Para ter uma visualização ainda melhor, a gente pode vir aqui no manufacturing para ver como que ele está, como que ele está posicionado. Então, aqui está a minha placa. Nesse momento, se eu mudar a fabrica, ela vir exatamente assim. Aqui é a visão do top e aqui é a visão do bottom. Então, essa é a minha bela placa. Mas para melhorar essa visualização, o que eu posso fazer é mudar a silkscreen e a solder mask. Silkscreen é a cor do que vai ficar escrito na minha placa. Quando eu seleciono ali para desenhar alguma coisa na minha silkscreen, é tudo que vai ficar escrito, desenhado. Posso deixar branco, não tem problema, mas eu acho que eu vou deixar a minha solder mask, que é a cor da minha placa, que por padrão aqui ela está verdinha. Vamos botar outra cor, vamos botar... Ai, eu vi esses dias uma placa azul, achei muito bonito. Beleza. A cor aqui dos pads, tu pode selecionar de acordo com o material que tu vai utilizar para a fabricação. Vou deixar ela dourada por enquanto. Além de posicionar os componentes, o que tu vai precisar fazer agora são as ligações elétricas entre eles. Vocês devem estar percebendo aqui que tem essas linhas amarelas, elas não representam uma ligação construída. Na verdade, elas são um guia que dizem que, ó, tu precisa fazer uma linha aqui entre esses dois pontos. Então, eu vou usar aqui esse route, tem a opção aqui no Eagle de tu fazer essa rota automática. Sinceramente, gente, não tenham essa preguiça, ele sempre gera umas rotas meio burras. Então, façam a mão esse negócio, gastem um tempinho fazendo essas rotas, porque vale a pena. O teu projeto sempre vai ficar mais otimizado, as trilhas vão ficar melhorzinhas. Confia em mim, não fica com preguiça de fazer, porque vale a pena. Vamos lá, então. Eu vou também selecionar a espessura da minha linha. Se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição desse vídeo um guiazinho que são os 10 mandamentos da PCB que mostram ali algumas boas práticas para serem utilizadas na hora de construir a tua board, tá? É um guiazinho bem legal, eu não sei de qual todas as regrinhas, mas muitas delas eu acabo aplicando por aqui. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu vou trabalhar nas linhas que estão no top e nas linhas que estão no bottom. Vamos começar com as do bottom porque é onde tem mais componentes, né? Então, ele pede para que eu faça uma linha daqui até aqui. Então, se eu pegar aqui a trilha que vem desse componente até aqui, vocês vão perceber que eu preciso fazer uma ligação que está do outro lado da minha placa. Para isso, eu vou construir uma via aqui no Eagle, no espaço, eu consigo uma via. Então, eu vou passar do bottom para o meu top e vou fazer essa ligação assim, desse jeitinho por meio dessa via. É sempre muito interessante verificar aqui as propriedades dessa via para saber se ela está de um tamanho legal. Eu sempre gosto de deixar o menor tamanho aqui, que é 0.3, para que ela fique bem pequenininha, bem discreta. Outra ligação que eu não fiz ainda foi a ligação entre esse pad central aqui da bateria que está representando o nosso GND, que é o nosso terra, com o nosso LED. Então, eu vou vir aqui, vou construir uma outra viazinha e vou vir para cá. Posso vir aqui e modificar elas também para ficarem mais bonitinhas agora, que eu já sei que elas estão existindo. Então, vou colocar as duas aqui próximas uma da outra e dá para vir ver aqui de novo no manufacturing como que está ficando esse projetinho. Então, já dá para ver aqui que ele já fez o desenho de que tem uma via aqui que vem para cá e depois vem para cá. Na simulação aqui sempre fica mais aparente, mas na placa não fica tanto assim, a gente não consegue ter essa percepção tão grande que tem alguma coisa passando mesmo ali por baixo. A questão das dimensões e das ligações ela já está bem definida por aqui. Acho que agora o que a gente pode fazer é trabalhar um pouquinho no design dessa placa, deixar ela mais bonitinha. Acho que vale a pena a gente se dedicar a isso. Na verdade, eu não parei para pensar muito bem como que eu queria que fosse a estética dessa placa. Acho que eu poderia deixar o design da placa por conta de vocês. O que acham? Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu mostro como que eu faço o design das minhas placas, ou seja, como que eu insiro imagens nela, como que eu faço ela ficar mais bonitona. Então, eu vou botar essa placa aqui no GitHub e todo mundo que quiser pegar esse projeto aqui e pegar o outro vídeo aprender como que eu faço a inserção de coisinhas mais estéticas na placa e quiser me enviar lá pelo GitHub para me dar uma olhadinha está lançado o desafio. E a gente pode marcar para mim reagir as modificações de vocês em uma live. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Acho que eu posso chamar assim. Essa videoaula de hoje é onde eu mostrei para vocês o passo a passo completo do esquemático até a tua board pronta. E espero que esse vídeo ajude vocês a tirarem as ideias do papel nesse assunto sobre produção de hardware. Não deixem de compartilhar os projetos de vocês comigo lá no nosso Discord e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!